Cortes da live, não teve introdução Alexandre Mária Vídeo, eu fiz um milhão de aldeões simularem uma civilização Rapaz, é killer production, production, sei lá Bom, vamos ver aqui O cara tem dois milhões de inscritos, tô louco, mano Bom, eu não conheço esse canal, bora ver se esse aqui é bom, né Vamos ver como é que tá Então, deixa o like se você é vindo no canal, ativa o xim, bora em 3, 2, 1, peleia Eu coloquei um milhão de aldeões nessa ilha e eles começaram uma civilização Meus manos, eu tô muito ansioso pra ver o que eles vão fazer Ei, eu calma, ei Foram vocês que fizeram isso? O vídeo tá cancelado Meus manos, dessa vez não tem como dar errado Olha só isso Caraca, o moleque tá no estilo Meu mano, bora tirar uma selfie Ô, uma H Caraca, barulho Um estádio? Que loucura Que que é isso? O maluco é brabo, lançou um 360 Um parque? O mestre mandou girar Caraca, mano Olha, muito bem O mestre mandou fazer barulho Caraca, os caras são bons Agora pula Massagem? Ai meu mano, eu quero uma massagem Ai, valeu meu mano Ei, ô, calma Uma galeria de arte? Caraca, uma pintura minha Essa daqui ficou braba Eu nunca faria isso, mas beleza Yo, que que é isso? Muito obrigado por fazerem de mim o seu líder Meus manos, eu amei essa cidade Nah, que que é isso? Bro Caraca, mano Vocês tem outras quatro cidades? Vamos dar uma olhada nessa daqui Caraca, eles tem armas Yo, que que é isso? Tá sequestrando o moleque Esse lugar parece Belfor Roxo Que isso, mané Mano, o que será que tem naquele baú? Beleza, vamos ver Yo, que que é isso? Diamantes grátis? Beleza, cadê o diamante? Se liga, malandro Passa esmeralda ou eu passo ele Ih, mané Vai matar o seu filho? Eu duvido Quem atiraria no próprio filho por esmer... Aqui, meu mano Vai comprar um salgado Tá louco, mano Muito obrigado, neguinho No sapatinho, passa tudo Que líquido é esse? Caro pra cacete Dá pra ficar pior, né? Que que é isso? Beleza, meu mano Que palhaçada você... Não acredito Meu mano, eu preciso disso Foi um prazer negociar com você Peraí, isso aqui é uma espada de madeira Volta aqui, seu caloteiro Odeio ser carioca Caraca, é o líder Valeu, rapaziada Agora faz o L Que que é isso, vagabundo? O povo quer um 17 Eita Beleza, agora vamos ver essa daqui Yo, por que tá fazendo uma casa de terra? Aqui só tem lerdão Yo, você é muito feio Cola, é, eu não vou sair com você Eu só saio com mulheres inteligentes Yo, peraí gatinha Vamos pra onde? Oh, o homem veio sem braço Pelo menos ele pode andar Que isso? O maluco tá sem perna Quer dizer, pelo menos ele ainda pode ter uma boa vida Ah, esse daí não Mata, sacrifica Yo, calma aí Ah, você quer um balde? Pega aí, mano Yo Os credo Yo, você parece bem normal Ah, cola, é Você de novo não Eita, é o líder dos esquizofrênicos Vamos ver o que ele tem a dizer Pinto cabeludo Beleza, já deu A próxima tem que ser melhor Yo, já gostei daqui Eu acho que aquele cara ali é meu fã Ei, yo, peraí Peraí Yo, calma aí Opa, essa daqui ainda tá inteira Ah, cola, é Yo, nada a ver O Grox é fino, senhor Nós vai te cancelar Isso aí é pra mim? O Grox tá morto? Cola, é Eu só sumi por duas semanas Bora ver esse show Isso aí é bullying Aquele é o líder Muito obrigado por me escolherem Eu só queria dizer que o Grox é um gado Agora você passou com os inimigos Beleza, é melhor apagar vocês da face da terra Agora eu vou usar esse bloco de comando e... Meus manos Isso foi fácil demais Mano, quantas vezes eu vou ter que te falar que eu não... Ey, yo, peraí Devolve isso Cola, é Por que que tá me olhando desse jeito? Mano, por que que você me colocou em sobrevivência? Caraca, roubou minha roupa Olha o shape do pai Oxi Meus manos Haha, cola essa Não vai enganar ninguém desse jeito Ô, maga Meu Deus, manos Essa não Ey, yo, calma Ey Isso não é nada bom Caraca, o que que tá rolando? Mas o que que é isso? Calma, ey Caraca O maluco ficou doido Calma, ey Como é que já tá bom assim, mano? Não Caraca Ah, mas é claro que essa me... Caraca, é o líder Meu mano, você não pode matar ele Ele tem uma esposa Meu Deus, calma aí Ele ainda tem a mãe dele Mano Cacete, calma aí Ele ainda tem os Não, cala a boca Eu não tenho mais ninguém Meu Deus Ah, qual é? Você vai negar que tem três filhos? Eu tenho que parar esse cara Beleza O aldeão mendigo fez com que todas as cidades virassem uma Ele tem 10 mil aldeões trabalhando pra ele Mas eu não tô nem aí Porque eu tenho os meus próprios aldeões e uma base secreta E agora eu vou recrutar um exército Fala aí meu mano Fala aí meu cria Fala aí meu garoto Sai daqui, porra Beleza Pra começar Eu preciso de um traje bacana Alguém aí tem uma ideia? Meu mano De jeito nenhum Beleza Essa daqui parece legal De quem é essa roupa aqui? É melhor parar com a palhaçada Pera aí, o que? Essa daqui é braba Onde é que tu conseguiu isso? Beleza Tá na hora do teste de QI Primeiro teste Faça um gerador de cobblestone Ei Caraca, o maluco é brabo Meus manos Relaxa Vai lá Ei Você é muito frio Beleza Segundo teste Vocês tem duas opções Essa daqui ativa essa E essa daqui ativa essa Agora fala pra mim O que que tu vai salvar? Uma criança Ou um monte de esmeraldas Que pode ficar pra você? Vambora meu mano Você não tem tempo pra pensar Decide logo Vamos nessa Tô muito orgulhoso de você Teste final Vamos jogar pique-esconde 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1 Aí vou eu Mas o que que foi isso? Acabou pra você meu mano Acabou Ah, colé Sai daí de baixo vai Ei, que susto Volta aqui Não Mano, você tá preso Beleza Não dá um motivo pra não te matar agora Meu mano É isso aí Se inscrevam no canal Você tá de boa Mano Quem se esconde num forno? Eu sabia Eu cansei de procurar vocês Isso aqui vai filtrar os melhores Beleza Vamos conhecer os soldados Caraca Meus parabéns formandos Ué Por que que tá todo mundo dormindo? Nah Beleza Chegou a hora Vocês estão aqui Porque foram os melhores Pera aí O que? Como é que você sobreviveu? Mas o que que foi isso? Beleza Quem tá pronto pra lutar? Quem tá pronto pra matar? E quem é que tá pronto pra ser meu escravo? Ah, colé Beleza Só tem um guarda Aí, ô Você distrai ele Beleza Eu tô com ele na minha mira E... Galera, eu sinto muito Mas perdemos um homem Agora é com você, meu mano Vai lá Dá um presentinho pra ele Aquela pistola tem poder explosivo Peraí O quê? Meu mano O que que foi isso? Você literalmente Deu de presente pra ele E agora, rapaziada O que que a gente faz? Opa TNT Essa é uma ótima ideia, meu mano Vamos nessa Meu mano Você jamais será esquecido Caraca, ele vai fazer mesmo O que é isso? Quem era esse cara? Ei, ô Peraí, meus manos Eu tive uma ideia Como assim? Bora tirar uma selfie Meu mano Bora recuperar aquele bloco Vamos entrar no sapatinho Ninguém pode ver a... Legal, contando que ninguém mais veja a... Beleza, agora é sério Ninguém mais pode ver a gente Vamos sair em silêncio Ah, qual é? Eu quero saber onde é que tá o seu líder Ei, ô, calma Ei, eu não vou fazer nada Isso aqui é o mapa Até o seu líder Vamos nessa Conseguimos um mapa Ah, meu Deus Beleza, já passou três horas Ele não colocou pra fora ainda Mano, que barulho é esse? Ah, ele vai soltar pelo tuba Beleza, recuperamos o mapa Ah, vocês sentiram o cheiro Beleza, vamos pegar aquele cara Vamos nessa Ai, cara Beleza, hora do tubo Ei, ô, parado aí Qual foi, neguinho? Vem comigo Olha só, se alguém se mexer, eu atiro Beleza, direita ou esquerda É isso aí, tamo quase lá Ei, ô, calma aí Se afasta Se você der um passo, eu atiro Meu mano, é ele Beleza, vai lá, mostra pra ele quem é o chefe Mano, esses caras são muito literais Beleza, meu mano Eu tô aqui, qual é a boa? Nah, começou a música Aí, ô, calma É, é, é Ô, maga Ô, deixa eu brincar também Caraca, mano Ô, vai lá, mano Atira, vamos nessa Como é que é? Nah, você não sabe quem é quem? É, ô Calma aí, calma aí Ai, que imbecil Não atira, meu mano Sou eu Eu, mano? Ai, meu Deus Meu mano, para Sou eu Vai lá pegar o bloco de comando Caraca, maluco Beleza, ele tá no modo sobrevivência Ih, rapaz Meu mano, conseguimos Vocês estão livres agora Qual é, neguinho? O que que você colocou essa máscara? Peraí, o quê? Nah Tô fora Caraca, muito bom, mano Ô, louco Caraca, mano Nossa, eu não conhecia esse canal Mas já gostei de cara, mano O canal frenético pra caraca, bicho Mano, muito bom, mano Aí, deixa o meu like aqui Me inscreveu no canal dele Caraca, mano Muito bom Muito bom mesmo, mano Caraca Eu tava esperando alguma coisa aqui Sobre Minecraft Ou algo do tipo O cara só mostrando Ó, vou fazer uma gravação aqui É, aérea Não sei o que Mostrando Aí, tipo, passando os dias Vendo se eles realmente Não, mas foi um negócio assim Bem da hora Eu não esperava esse vídeo Desse jeito, cara Ficou muito maneiro, mano Muito bom, muito bom mesmo Bom, gente Tá aí Espero que vocês tenham curtido A minha reação, tá bom Vou deixar o link aí Na descrição Caraca, até rimou Pau na mão Não, enfim Bom, é isso Vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos E espero que tenham curtido mais Desse vídeo aí No caso do Killer Productions Full Acho que é assim que fala, né Enfim Se não for Me paga um curso de inglês Enfim Bom, é isso A gente foi ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Alexandre O homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito a amigos e família Não se deixou cair E não se deseju Não se deixou cair Ou seja, nem tirou Ou seja, nem tirou Ou seja, nem tirou Obrigado.